Música Todos vocês aceitando todas as questões 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Tudo bem, melhorou? É, uma falta de respeito Pode rir gente Aí ó, pode rir Falta de respeito essa bosta aí Que absurdo Dá uma luz de plateia para eles enxergarem Luz de plateia, por favor É Isso, não Não vai bater em ninguém Não, não bate em ninguém Não, não Falta de respeito Não pode, gente Pessoal, não pode rir, por favor É Foi multada Não pode É que não tem aqui É, vai, solta a música Pessoal, por favor Não pode rir, vai Vamos, vamos Vamos respeitar aqui o pessoal Vem cá, ô guardião Não é possível Ó, lá no fundo Pessoal rindo pra caralho Olha o que que é isso 3, 2, 1 Olhos abertos Irmão, o que você tá fazendo aí? Você não tá armado, né? Vem pra cá Ó o guardião Vem cá, vem cá, irmão O que que você foi fazer lá, caralho? Isso aí Senta aí Senta aí Não tá armado, né? Não, não tá armado Não Ah, tá Fala Vai Vem cá, ô guardião É, cadê o guardião? Pessoal, vamos respeitar aqui Eu não vou Vem, guardião É Vem, vem Que falta de respeito, sabe? Sério Não, não, peraí Vem cá Não, pessoal Eu tô te protegendo Não, você tá aqui Exemplo, né? Senta, senta, por favor Senta Vai tomar mais, hein? Vai, Edu Vai, vai Vai, Edu Só ele Vai, Edu Só ele Acho que ele botou umas 33 33 pessoas É, ganhou É, mais já Ganhei na Mega Sena O que que é? O que foi? Arthur Ganhei na Mega Sena Tá, é o seu namorado? É É, vai dividir com ele? Não Eu só tô avisando Eu só tô avisando Arthur, você viu o que que é dar poder pra alguém, né? Puta, o que que foi? Quanto você ganhou? Milhões, né? 100 milhões Puta que pariu Arthur, do céu Ah, tá Vai lá Vai lá Vai, Edu Vamos lá Senta, senta aí Senta aí Não, pelo amor Não, posso falar Se você não se agradecer Você tem que ficar assim, né? O pessoal foi de conta aqui Mas o pessoal vai ficar assim O pessoal É Obrigado Segura Tá até com o soluço, cara Não, eles tão Eles tão Eles tão puto aqui, ó Que vocês ficam dando risada aqui, viu? Não, daqui Não, senhor É Pelo amor de Deus Você recebeu um cartão aqui? Tá junto Sei lá Você não tá armado, né, irmão? Não, né? Não Então vai lá, Sany Ó, encostem lá atrás Descruzem as pernas Mão sobre as suas pernas Isso Ficar um pouquinho de costas pra vocês aqui Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Vocês voltam pra aquele estado incrível Que é a hipnose E essa granada, ela tá aqui, ó Na minha mão Tirar aqui o pininho Arremesso Uma salva de palmas Meus assustados